Eu comecei a utilizá-la em 99, essencialmente, e comecei a perceber que a minha infância teria sido totalmente diferente se eu tivesse tido acesso a uma plataforma que me desse tanto conhecimento ou que eu pudesse, de alguma maneira, explorar áreas de interesse que eu tinha. A minha infância foi passada na Covilhã e, portanto, muito mais longe do conhecimento e da possibilidade de descobrir por mim aquilo que gostava. E lembram-me de ser bastante importante para mim, na altura da minha infância, aqueles autores, colonistas muito name droppers, porque através do name dropping deles eu conseguia pelo menos ter alguma indicação do que é que eu poderia explorar. E, portanto, era sempre uma leitura muito condicionada, uma descoberta muito condicionada. E lembro-me, a partir de 99, 2000, de ter percebido que a minha infância poderia ter sido muito diferente. E se a minha infância poderia ter sido muito diferente, e eu tive sempre, felizmente, a possibilidade de vir a Lisboa e, portanto, de ter acesso a coisas, muito mais diferente poderia vir a ser para miúdos que, estando no interior do país, não têm as mesmas condições familiares que eu tinha, apesar de tudo, como eu matava essa falha. E acho que foi aí que percebi que o fenómeno, ou o poder democratizador, se quiseres, que a internet tinha. A parte positiva da descoberta já foi registada por toda a gente, portanto, toda a gente fala de um efeito positivo, mas o efeito disruptivo que hoje estamos a conhecer, as alterações que este fenómeno está a provocar, são, acho, muito semelhantes àqueles que Gutenberg provocou, porque até lá o conhecimento estava também nas mãos daqueles que podiam, da igreja e dos monoscopistas, e, portanto, eram eles que selecionavam o que é que se dizia, o que é que se podia ler e quem é que o podia ler. Depois passámos para esta fase da imprensa, onde, apesar de tudo, dessa enorme democratização que foi, há também uma elite a escolher o que é que se vê, o que é que se escreve. E, portanto, agora estamos num fenómeno mais disruptivo, ainda muito mais democratizador, e que provoca, de facto, ou pode provocar alterações sociais profundas, políticas e culturais, exatamente como a imprensa provocou. Parte dos fenómenos que hoje nos surpreendemos, eu penso que não são novos. Esta ideia das fake news, ou... Antes eram os jornais que as veiculavam, umas vezes intencionalmente, outras vezes não. Hoje, qualquer um as pode veicular. É um fenómeno de democratização, portanto, é um largamento de generalização, de massificação, mas não é um fenómeno novo, porque a natureza humana não nasceu agora. Já nos acompanha há alguns séculos. Do ponto de vista informativo, do ponto de vista da comunicação de notícias e de leitura do mundo, eu acho que nós vamos sempre precisar de leituras em quem confiamos da realidade. Cada um confiará nas suas, mas isso vamos precisar sempre. E, provavelmente, isso vai valer muito mais dinheiro do que antes, porque, no meio de tanta fonte, no meio de tanta confusão, no meio de tanta leitura que nós não sabemos se é verdade ou se é mentira, a informação que nós vamos reputar de credível, cada um com o seu critério, provavelmente vai ser muito mais valiosa do que foi antes. Agora, não há dúvida de que esses meios estão a enfrentar desafios económicos de modelos de negócio. E eu acredito sempre que há um modelo de negócio. Provavelmente ainda não o descobrimos. O que não significa que ele não exista. O facto de nós não chegarmos lá não significa que ele não existe. Significa que não nos esforçamos o suficiente. Portanto, de facto, há fenómenos disruptivos para os mídias tradicionais, porque eu acho que se prende essencialmente com o modelo de negócio e depois tem consequências severas no funcionamento, porque quando tens jornalistas mal pagos e muito novos, portanto, perdes a memória, que é importante que os mídias têm, perdes o conhecimento, a capacidade de especialização, a capacidade de poder confrontar os atores políticos com o passado. E, portanto, não acho que seja uma questão economicista, é uma questão que se sente economicista até reflexos depois da qualidade daquilo que é o Estado. Mas acho é que tem que investigar melhor, tem que se procurar melhor o modelo de negócio. É porque esses suportes vão continuar a existir eventualmente com outros modelos. A rádio está para morrer há não sei quantos anos desde a vida da televisão. Os livros iam morrer, não morreram coisa nenhuma. Portanto, esses profetas da desgraça desde a Revolução Industrial dizem que as máquinas vão tomar conta de nós. Se nós olharmos a forma como a humanidade evoluiu desde a Revolução Industrial, que foi um salto gigantesco de qualidade de vida, de aumento de expressão de vida, temos que conseguir sempre transformar as realidades, as tecnologias e as máquinas, se quiseres, a nosso favor e não ao contrário como tantos profetas da desgraça vaticinavam. Eu acho que, como disse há pouco, vítima de uma dificuldade a encontrar um modelo de negócio que seja, não necessariamente lucrativo, mas sustentável, claro que depois a qualidade se vai degradando, sem prejuízo de haver casos dentro de cada um dos jornais, casos excepcionais. Acho é que... Eu não sou especialista na área, portanto eu sou consumidor, posso falar como consumidor, mas não tenho a pretensão ou a arrogância de achar que vou dizer qualquer coisa de muito útil para quem está a pensar nos modelos de negócio, mas no momento em que o minuto a minuto me dá factos, diariamente, eu não preciso de um jornal para ler factos, preciso de um jornal para os contextualizar, para verificar o seu acerto e para me dar leituras do mundo, porque de facto um jornal para me dar o dia-a-dia já não existe dia-a-dia, existe minuto a minuto. E portanto eu não acho absurda a possibilidade de um jornal se converter num semanário no sentido de poder contribuir para leituras do dia-a-dia, ou do minuto a minuto. Não sei se isso é sustentável, não faço ideia, portanto eu não queria mesmo estar aqui com a arrogância de quem está a sugerir coisas, porque não sei. O que sei, o que sim sei, é que, ou acho, ou estou convicto, informação, enquanto conteúdo, e sobretudo quanto mais confusão houver, valerá bastante. Portanto haverá gente a pagar, provavelmente, não serão tantos meios, não teremos a multiplicidade, mas isso continua a ser essencial. Eu tenho falado muito sobre a economia digital, porque é um tema que me interessa muito, e porque na altura, quando exerci funções de governo, procurámos apostar muito no digital, e portanto interessa muito. E tenho falado em várias conferências, porque como estou a coordenar o programa eleitoral do CDS, sou convidado para conferências até de vários temas. E em todos eles eu puxo pela questão da economia digital, e explico, ou dou o meu ponto de vista, sobre de que forma é que o digital pode ser um contributo importante. Lembro-me de ter estado há pouco tempo numa conferência sobre saúde, e de ter falado sobre a digitalização, quer do ponto de vista da prevenção, quer do ponto de vista do diagnóstico, e até para contribuir para a sustentabilidade do SNS. E as críticas que me fizeram é que eu estava a falar de uma realidade paralela, de um mundo, no fundo, com tantos problemas, com listas de espera, falta de médicos de família, como é que este tipo vem aqui falar de computadores. E isso mostra como as pessoas não estão a perceber, nem os riscos que são muitos, nem as oportunidades que ainda são mais, da economia digital, e daquilo que a digitalização pode fazer. E por isso noto essa iletracia, se quiseres, quase como se fosse a sensação de que é um mundo que não nos diz respeito. Não só é longínquo, como quando acontecer não vai passar aqui. E eu acho que esse é um grave erro, porque a economia digital vai destruir muitos postos de trabalho, e vai criar muitos outros. Se não fizermos nada, vai destruirmos aqui. O que nós temos que trabalhar é para que os que são destruídos sejam criados também aqui. É maior número. Isso há poucas áreas que estão a trabalhar, claro que sim. Há exemplos de sucesso, mas temos feito pouco sobre isso. Na área da formação profissional, na área da capacitação, formação dos empresários, na área do ensino, na área das qualificações, acho que não estamos a trabalhar o suficiente para esse mundo. E sobretudo, muitas das vezes, ou ele é encarado como uma espécie de um floreado interessante, tipo o Web Summit, não é? E então é assim, é uma coisa à parte, ou então como uma coisa estanque, tipo, são computadores, são robôs, sem perceber que tudo isso depois vai declinar em qualquer área da nossa economia, em qualquer área da nossa vida, a aplicação prática dos computadores, que achamos que é uma coisa estanque. Penso que não, eu não consumo muito e não estou gostado da forma como esta frase está a soar, porque parece aquelas entrevistas de 280 e 90, que eu preciso dizer que não vi a televisão. E eu sempre vi muita televisão. e, portanto, consumo televisão, mas agora consumo com os conteúdos que eu vou procurar e que me interessam, e portanto não televisão canais abertos ou mesmo, às vezes, cabo. Mas, e noto que há essa perda de relevância das emissões, se quiseres, tradicionais, não do instrumento, não da máquina. A máquina está lá e ela é muito utilizada, eu utilizo muito, eu utilizo muito. Mas, se calhar, ultimamente tem que ter muito pouco tempo e não faço a leitura de que estamos a criar uma geração alienada, mas faço essa leitura porque o próprio note que o meu hábito de consumo também é muito, é muito distinto, não é? Agora, para o público interessado no mundo já sempre, em todas as gerações tem gente interessada, esse é que tem que ser o público que essas publicações não podem perder porque então perdem, de facto, a sua razão de existência. E isso eu acho que pode estar a acontecer porque há modelos de imprensa ou de comunicação que ainda querem chegar a todos. e eu acho que esses todos de facto estão, se calhar já é um público utópico de se chegar e com esses todos provavelmente está-se a perder, vamos focalizar naqueles que efetivamente vão comprar o jornal ou que efetivamente vão comprar este conteúdo ou que estão dispostos a assinar. porque esses existem sempre em todas as idades, em todas as gerações há gente interessada e esses potes que pode estar a perder. São poucos os podcasts que eu ouço de portugueses. Gosto, há muitos de entrevista e eu faço muitas vezes viagens a Lisboa com o Veneno e portanto tenho podcast de entrevista que adoro e portugueses mas de debate e de discussão e de discussão que não sejam os factos da semana mas que sejam discussão de temas eu confesso que posso ser a ignorância minha mas não não vejo nenhum que me interesse. Eu substituo a rádio pelo podcast nas grandes viagens nas pequenas eu ando a pé felizmente portanto aí perdi de facto o contacto com o contacto com o rádio que sempre tive sempre tive mas eu gosto muito de por exemplo agora tive que pedir o emprestado o carro ao meu pai porque o meu está na oficina e tive que fazer uma viagem grande até Braga e não tinha não tinha não conseguia ligar o telefone ao carro e portanto não tinha podcast não tinha nada e andei sempre rádio em rádio gosto muito de parar nas rádios populares porque eu gosto muito de música pimba portanto vou entretenho com isso mas depois apanhei na antena 2 uma entrevista uma historiadora sobre um livro que tinha feito e fiquei e foi uma conversa interessantíssima e gostei e gostei bastante portanto esse é o género de conteúdo que eu acho também está a desaparecer na rádio porque eventualmente a rádio quer chegar a toda a gente então se calhar está a perder o Adolfo que provavelmente estaria disponível para aquele conteúdo eu nasci em 77 vou fazer 41 eu ouço o divórcio entre as pessoas e os políticos desde os anos 90 porque as pessoas também não liam tantos jornais assim e portanto esta ideia de que os políticos estão divorciados das pessoas e não conseguem comunicar com elas eu acho que em rigor sempre existiu tivemos a fase dos anos 70 após a 20 de abril onde uma politização enorme da sociedade e ainda vai mas depois com a democracia com a força e a consolidação da democracia isso eu acho que se acabou andamos sempre a discutir como é que interagimos com as pessoas portanto não acho que seja um fenómeno novo há é agora até outras formas de chegar às pessoas que não existiam antes antes só se podia pela televisão ou pelos jornais agora de facto pode ser custos e pode-se targetizar as mensagens e pode-se chegar às pessoas a quem se quer chegar coisa diferente é saber se nós estamos a saber utilizar que não estamos porque os políticos estão em direto à vista de toda a gente a tentar aprender o que nem toda a gente se sujeita a isto isto é critica-se muito como é que os políticos com exemplos para cá e para lá como é que usou o twitter e o facebook e como é que reage como é que não reage eu costumo dizer calma nós estamos a aprender e sobretudo estamos a aprender em direto à frente milhões de pessoas o que não é o que não é fácil e depois portanto por um lado nós não estamos ainda ainda não conseguimos mudar a nossa forma de comunicar todas as indústrias já mudaram a política continua ainda com dificuldades e depois falo pelo partido que conheço que é o meu há uma enorme falta de meios financeiros para poder fazer uma aposta a sério para conseguirmos de alguma maneira chegar e utilizar estas novas tecnologias e aquelas pessoas que nos aparecem a dizer que sabem imenso e que querem aconselhar-nos a fazer às vezes podem saber muito novas tecnologias mas tem uma noção muito ténue do que é política e do que é que alguém que combina um modelo de negócio que em Portugal provavelmente teria bastante sucesso se aparecesse alguém que combine saber o que é política saber o que é que o que é que cada partido pode, deve dizer quais é que são as suas ideias e utilizar os novos os novos esportes porque isso confesso que é uma dificuldade eu próprio que estou nas redes sociais não sei se estou a fazer o trabalho certo não sei se estou a fazer bem feito inteiramente acordo contigo nisso tentar dizer contextualizar isso uma opinião muito pessoal e eventualmente polémica com exceção do PCP em Portugal os partidos não são instituições sólidas em Portugal o que é que eu quero dizer com instituições sólidas que tenham capacidade de ação e de pensamento estruturado durante toda a sua existência quer quando estão no governo quer quando estão na oposição o que significa que por exemplo os próprios partidos vão evoluindo e vão mudando fizemos um acordo no nosso governo com o Partido Socialista a propósito abaixo do IRC com o António José Seguro portanto acordou-se abaixo do IRC sustentado no tempo vem o novo secretário-geral rasgou esse acordo disse esse acordo foi celebrado pelo meu antecessor e portanto não é legítimo e nem quer estar a discutir a questão do IRC quer chamar a atenção para isto ele faz isso porque a palavra do seu antecessor para ele já não vale nada se fosse numa instituição se encarássemos os partidos como instituições ele não poderia ter feito isso e o que eu quero dizer com isso não a oposição os partidos não têm muitas vezes capacidade de pensamento para além dos meios estão todos vocacionados para o parlamento para o combate político diário e no governo estão no governo a executar aquilo que é o seu programa de governo ao contrário de outros países que têm fundações think tanks é que os partidos estão mais solidificados mais estruturados estão a produzir pensamento e isso permite um grau da organização muito mais sólido capaz eventualmente depois de poder a ter dar e utilizar essas plataformas do que nós que estamos muitas vezes com falta de meios na oposição quer dizer se os deputados já estão a estudar o orçamento reparei o CDS então tem 18 deputados estão dois por cada comissão ao contar daquilo que as pessoas pensam podem não gostar do trabalho mas trabalha-se e não tem muito mais gente para depois estar aqui a pensar a produzir conteúdos para aqui o que vamos dizer como é que vamos dizer portanto de facto são limitações que têm que ver com ainda com o facto dos partidos não terem ainda este grau de institucionalização e de solidez que eu espero que venham a ter eu exceto o PCP disto de facto o PCP é um partido com uma grande organização um nível organizativo muito grande tem outra tem outro trajeto e portanto não sei como é que funciona mas sinto que é um partido bastante mais institucionalizado e mais organizado com muitos funcionários e portanto se calhar tem mais que de facto nós não temos e os mais são relevantes quando se diz todos estes tipos estão agora lançaram um vídeo que porcaria de vídeo pois é que muitas vezes a porcaria do vídeo foi feito com as pessoas da casa não há dinheiro para contra pessoas que não sejam as pessoas da casa o que depois traz a questão do financiamento dos partidos e como é que as coisas podem fazer mas esse já o atrai não quero desculpar atenção que eu identifico bem esse problema mas tentar contextualizá-lo um bocadinho acho que é preciso separar o ensino secundário do ensino universitário no caso o ensino universitário não sei se faço esse juízo tão pessimista embora me pareça que há muita coisa a fazer sobretudo para conseguir criar dinâmicas entre as universidades e o mundo empresarial e isso não acontece às vezes por questões até de carreira dos próprios professores porque a sua carreira de investigador é premiada com critérios que não têm necessariamente que ver com esta ligação com o setor privado o que é polémico porque há muita gente que acha que o ensino não pode estar vocacionado para ir ajudar as empresas que é uma coisa que me faz alguma confusão mas é uma questão ideológica que deixamos para depois no caso do ensino secundário independentemente dos saltos de qualidade que demos concordo que as competências que nós temos de dar aos miúdos são diferentes das competências que eu tive de receber não estou tanto a falar do conteúdo do programa que eles vão sendo atualizados para o bem e para o mal falo das capacidades porque quando eu estudei no ensino secundário eu tinha de facto que saber a matéria e tinha que ter comigo porque ela não estava disponível é mais lá nenhum portanto eu tinha que estar capacitado e apetrechado com o conhecimento para poder aplicá-lo hoje hoje o conhecimento está todo disponível para um clique isto não significa que nós não tínhamos que o ter nós porque temos que ter isso aliás está comprovado mas se calhar há outro tipo de competências de raciocínio de pesquisa de interseção que nós temos de criar e provavelmente isso não está a ser feito por falta de formação também de quem podia estar podia estar e aí sim acho que é um trabalho a fazer e custa-me que a política de educação em Portugal esteja constantemente funcionalizada à questão das carreiras e dos professores quando se discute educação em Portugal é sempre para se discutir professores o que não significa que as pessoas não sejam o agente essencial da carreira do sistema como é evidente mas choca-me que para algo tão estrutural na nossa sociedade todas as discussões de educação que tínhamos são discussões que têm a ver com direitos salariais ou de carreira que existem porque eu não estou a questionar isso mas acho que há uma discussão a mais a fazer também me choca e já escrevi sobre isso que haja uma excessiva politização de matérias que apesar de tudo podem ser mais ou menos técnicas saber se um exame é melhor no quarto ano ou no sexto ou no nono saber se os miúdos devem estar ou não devem estar sujeitos a determinado tipo de regimes quer dizer podemos ter opiniões diversas sobre o assunto mas opiniões diversas não são ideologias diversas e em portugal o 25 de abril provocou uma e bem como é evidente mas que uma clivagem que se tem perpetuado na discussão e portanto como nós até a questão dos exames no quarto ou no sexto ou no nono é uma discussão que há entre os laxistas de um lado e os exigentes do outro os que querem logo segregários que não querem segregários por mim faz muita confusão que estamos a discutir educação é uma coisa que devia haver com opiniões diferentes mas devia haver consensos estruturais e não há porque se tem uma discussão excessivamente ideológica e se eu estou de acordo uma coisa é a ilegalidade de acederem de venderem dados que são meus isso sou bastante severo nisso porque os dados são meus sou eu que sou dono e portanto se alguém quer vender tem que ser eu eu tenho que ser informado e já agora lucrar alguma coisa com isso questão diferente que me choca é que se coloca em causa as redes sociais quando ganha alguém de quem a gente não gosta porque oito anos antes ouvimos ser maravilhas à circunstância de o Obama ter explorado as redes sociais como ninguém agora que o Trump explora como ninguém é que estamos contra e eu sou muito pouco tenho pouca simpatia pelo Trump mas mas tenho muito pouca simpatia por ideias sensórias que vêm só quando não gostamos de um determinado resultado as redes sociais a tecnologia é neutra amoral se quisermos depende da sua utilização por parte dos homens esses é que podem transformá-las em algo positivo ou negativo e portanto ilegalidades são ilegalidades utilização de conhecimento para poder chegar a mais pessoas isso é uma coisa que qualquer pessoa faz e tenta um político um empresário um serviço portanto eu quero distinguir estas estas duas coisas sobre a legislação eu há aquele brocado que os Estados Unidos inventam a China copia e a Europa regula e eu acho que no mundo da economia digital se continuamos neste caminho que é um brocado simplista mas que de alguma maneira retrata a realidade a Europa fica pelo caminho do ponto de vista da competitividade porque se nós olharmos para as empresas tecnológicas na área e se olharmos para na área da inteligência artificial e dos dados a Europa está a ficar para trás e os Estados Unidos e a China vão à frente e se esse é o futuro se é aí que se devolve o futuro então acho que devemos ter acho que devemos ter com certeza preocupações éticas mas calma também temos de produzir conteúdo a lei irá sempre atrás da realidade como é evidente eu costumo dar o exemplo do cinto de segurança o cinto de segurança nos carros é obrigatório mas é obrigatório porquê? porque um dia uma marca não sei qual lembrou-se que se calhar pôr um cinto de segurança era uma coisa boa e que tornava-se um produto melhor portanto não foi a lei que obrigou a que houvesse cinto de segurança alguém criou o cinto de segurança e depois convencionou-se espera lá isto de facto é bom e todos deviam ter portanto é natural que a lei vá atrás e eu acho bem que vá e acho bem que procure ir enquadrando as novas realidades o que já sou contra é que se diga que só pode existir aquilo que está na lei caso contrário estamos de facto a fazer um travão um travão a ilegalidade de aceder a dados que eu não que eu não disponibilizei deve ser de facto punida nos mesmos termos que qualquer outra atividade o faz se não está se não está garantida a anonimização etc etc muito bem eu não estou muito por dentro para saber até que ponto é que estamos perante ilegalidades que também sejam cometidas por outras por outras ferramentas de marketing digital que são comumente utilizadas portanto quer dizer com certeza que acho bem que qualquer recurso ilegítima data seja enquadrado e que viola a legislação que o seja só chamar a atenção que a utilização de ferramentas de redes sociais e de conhecimento e de targetização de mensagem isso vai para ficar e é legítimo que acontece nós não podemos estar permanentemente a pedir aos políticos que tentem chegar às pessoas e quando eu sento chegar às pessoas dizemos não podem chegar porque estão a chegar bem demais o seu adversário não tem as mesmas ferramentas eu até vou ser pleno dizem muitas vezes que os políticos não ouvem as pessoas eu acho que o risco que se está a correr ao contrário é ouvir demais porque a democracia tem a vantagem de ter ritos e ter procedimentos e portanto de as pessoas serem chamadas a votar ciclicamente mas não diariamente porque diariamente as nossas opiniões estão constantemente a mudar e se acontece alguma coisa nós queremos decidir a quente e portanto pensamos a quente e portanto se nós começamos a fazer com que os políticos estejam diariamente preocupados com a opinião do dia então estamos a perder o fio condutor do pensamento porque estamos permanentemente a reagir às indignações diárias não é quando o rodel falava de lá longo do rei e fazia falava do curto prazo quer dizer nós neste momento já não estamos no curto prazo sequer estamos no nanoprazo e portanto isto dizer que estas ferramentas servem de facto para comunicar e tarquetizar e servem para ouvir diariamente as pessoas mas não nos podemos esquecer de que não podemos estar constantemente a seguir aquilo que as pessoas nos dizem para fazer diariamente até porque essas pessoas daqui a três anos que é quando vão votar se calhar pensam coisa diferente mas isto é uma tensão de tempos que é aquilo que é o fenómeno do nosso tempo pronosticamente há um fenómeno interessante de inteligência artificial que permite que tu consigas substituir humanos em várias funções uma delas por exemplo são sentenças judiciais as mais simples isso já é possível não temos cama já é possível e é bom porque liberta os juízes das becatelas e pôr-nos focados naquilo que são questões mais complexas mas a inteligência artificial vai evoluir para essa complexidade aquilo que eu vejo ou que perspetivo ou que me obriga a pensar é se for é se for possível através da inteligência artificial tomarmos decisões políticas que sejam mais certas isto é se um computador nos disser onde é que o novo aeroporto deve ficar e não esta discussão técnica e política e isso sim pode colocar em causa ou colocar em causa não pode alterar profundamente o sistema democrático tal qual o temos e a função dos políticos porque o que não é muito diferente agora com outra roupagem daquela tese dos anos 90 quando estávamos todos a crescer bastante alguns países cresciam de que o fim da história e portanto a partir de agora era só preciso gerir portanto tínhamos líderes tecnocratas porque bastava gerir economia de mercado e eu continuo a acreditar que é o melhor sistema funciona e portanto agora basicamente é gerir é uma nova roupagem disso e sim acho que vamos ter vamos ter pessoas a querer que sejam as máquinas a decidir porque as máquinas serão supostamente isentas serão despidas das emoções políticas e etc faz-me pensar porque eu gosto da componente humana do erro desde logo e porque há critérios que não são certos mas podem ser os critérios que a tua natureza quer seguir por exemplo se tens dois candidatos para um emprego e um é ligeiramente melhor do que o outro mas o aquilo que é ligeiramente inferior é já de si muito bom e tem e vem de meio social distinto do teu e vem e teve que lutar muito mais para conseguir lá chegar e provavelmente a tua natureza humana pode dizer eu prefiro ainda que a máquina me tenha dito que o A é melhor ir pelo B porque aquilo que eu estou a fazer pode ter consequências sociais mais relevantes mas claro a máquina também pode ser treinada para acomodar estes critérios não sei para dizer que tenho pensado muito nesse assunto sobre a inteligência artificial a substituir as decisões políticas porque acho que devemos de lá chegar 관심 no leitura o todo o o o o Obrigado.